Curiosidade pra você, você sabe qual foi a primeira vez que o Cristiano Ronaldo comemorou fazendo o famoso Se liga nisso aqui, a primeira vez que o Cristiano fez essa comemoração foi há 10 anos atrás no amistoso contra o Chelsea E foi dessa forma aqui, o Real Madrid tocava bola, ela vai parar lá na lateral, dentro da área o Cristiano Ronaldo já começa a se mover O cruzamento vem, ele vem de trás e faz o gol, e na hora da comemoração pela primeira vez na história ele vai lá e Reparou que a torcida nem gritou sim, porque não conhecia naquela época Mas essa foi a primeira vez, depois disso também teve a primeira vez que ele fez na Juventus, dessa vez já tinha grito porque a galera já conhecia Teve também a primeira vez que rolou no Manchester United Vale lembrar também que ele gritou esse sim quando ganhou a bola de ouro em 2014 Sim Sim